E que vejam o que é que falta aqui. Puxem lá pelo cérebro. Dinheiros? Achas? Ora, eu vou dar uma pista. Recentemente o que é que tem havido? Incêndios. Boa. O que é que falta aqui para poder... Aquela árvore que dá a rolha? Cortiça. Cortiça. Sobreiro. Sobreiro dá a cortiça, não se esqueçam. E o sobreiro sempre que acende, ele depois vai para cá. Boa. Isso é uma árvore que combate o fogo.